Infraestrutura urbana, outra queixa enorme aí. O que foi feito nessa gestão? Muita coisa. Eu diria que na parte de contenção de encostas, por exemplo, você pode ver que com as chuvas que caíram em Salvador nesses últimos anos, nós não tivemos aquelas tragédias que eu cansei de assistir aqui nos seus programas, de morrerem de uma vez só 10, 15, 20, 30, 40 famílias. Mas eu cansei de ver tragédias mostradas aqui pelo seu programa e agora estamos vendo aí a realidade, as contenções de encostas que nós conseguimos com verbas do governo federal. Isso aí é Ilha de Maré, é isso? Ilha de Maré. Essa imagem que tem aí é Ilha de Maré, não é isso? Um atracadouro novo. É Santana. As pessoas, as crianças antigamente tinham que descer na maré, molhar a farda da escola. Isso. E agora já acabou isso, não é? Mulheres grávidas, gestantes, tinham que descer com a água no peito, com a maré cheia principalmente, agora não, você tem essa ponte com 300 metros de comprimento, tanto em Santana como em Praia Grande. Agora, essa ponte São João, que é do trem que liga a plataforma a Lobato, João, quando é que fica pronta? Dentro de 30 dias, Varela, construída há 150 anos, nunca tinha passado por uma reforma. Com certeza, porque fica no subúrbio ferroviário. Aquele paradigma que eu te falei que nós quebramos. Tudo que era do subúrbio era abandonado, era maltratado, era menosprezado. Essa ponte tem 150 anos, recebeu agora, depois de 150 anos, sua primeira reforma. Obrigado. 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 Obrigado.